Olá pessoal, aqui é a Nath e eu tô passando rapidinho pra deixar uma dica bem legal pra nome e importa a maternidade. Pra você que não faz tricotinho ou que quer oferecer aí alguma forma mais econômica pra sua cliente, mais rápida, mais prática de fazer também, você vai usar apenas a correntinha do crochê e um pouquinho de cola no MDF. E antes de ir pro passo a passo, eu vou deixar aqui a vinhetinha pra dar tempo de você se inscrever no canal e também pra curtir o vídeo se você gostou dessa ideia. Bora lá? Então, com o MDF já preparado na cor que a cliente pediu, eu vou passar o nome da bebezinha aqui pro MDF. Eu fiz o nome à mão mesmo, mas você pode tá tirando em um computador no formato de letra que você achar melhor. Eu vou passar essa linha de costura pra fazer as marcações das linhas da onde eu quero que fique o nome do neném. Depois eu vou verificar se eles ficaram bem retinhos, se já ficou do tamanho que eu estava pensando. E aí é só passar pro MDF. Eu vou fazer aqui a mão livre, mas você pode tá utilizando o carbono. Lembra de fazer bem fraquinho, com a mão bem leve, pra caso eu precisar apagar, não ter dificuldade. Depois disso é só retirar as linhas que fizeram a marcação. E aí fazer um total de correntinha que corresponde ao nome do bebezinho. Vai contornando e verificando se ficou do tamanho certo. E aí é só utilizar a cola. Eu uso a cola de lantejoula. Eu gosto dela porque ela tem o bico bem fininho. E ela não seca nem muito rápido e também não demora muito pra secar. Então eu uso ela por causa disso. Mas você pode tá utilizando qualquer cola que você tiver em casa. Sendo que não seja cola instantânea. As colas instantâneas acabam atrapalhando na hora de fazer. E caso você precise desmanchar, vai dar trabalho. Então agora é só ir acompanhando o risco, o formato do manuscrito. E o nome já vai surgindo. Eu ofereço essa opção quando eu percebo que a cliente tá achando caro fazer o tricotinho. Acaba sendo mais fácil de fazer. E o trabalho acaba ficando mais barato. Então é isso. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar o seu joinha no vídeo que é muito importante pra mim. E se você quiser também aprender o passo a passo da ursinha que aparece nesse porta maternidade, o link tá aqui no finalzinho do vídeo, tá? Então é só dar a clicadinha ali e conferir. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!